Agora chegou o perigo de todos os usuários de hack, que dizem que de hack, chegou o terror. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vou perguntar pra tu, cara eu peguei um peixe que eles estão mandando eu arragar, senão eu vou pagar uma multa. Eu pago mesmo? Pago. Ah... É que eu sei que você fez alguma coisa errada aí. Ah, eu vou libertar. É que tá pagando só R$65 por ele, não vale a pena. Ah, que peixe o rosareno. Prepare-se para virar à direita. Você comprou o passe do lago? Paque? O passe do lago. Vire à direita. Não, não comprei nada. Não é igual ao Brasil, que você em qualquer lugar senta e quer sair andando. Como é que é? Aí não é igual ao Brasil, não. Ah, tá. Tem que ter... Ah, tem isso. Você entra até me tentar para os outros ficar pescando lá. Continue à direita. E depois vire à direita. Qual lago que você tá? Vire à direita. Dois. Dois? Vou ver o lago lá. Estou jogando as linhas na água aqui. Estou ótima, estou. Estou conhecendo de roads. Vocês podem conquistar o lago. Estou preocupado? Estou preocupado com ele. Estou gostando de ver. Estou atrapalando a água aqui na Amazônia? Estou dano. Estou aqui na água aqui. Inocente. Estounado. Estou. Estou. Estou nascido. Vamos lá. Você está no backflash? Eu estou... como é que eu digo, Henrique? Eu estou no primeiro lago do jogo, Henrique. Olha o que está dizendo aqui. Estrada da Barragem Lago Lone Star. Ah, está no backflash. Olha, você está com... Ah, você tem uma resistência limitada de um barco, sabe? Você gosta de se deixar aqui mais em vez? É que é? Parece que é em trás. Siga em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí o City chegou. Saiu. Ah, você pegou um peito na laje, que liga a marca ali no chate ali, não tem jeito? E enquanto vai, aperta o E e pega o outro passo que lá fica e lhe dá. Aperta ali licença, agora ela tá aqui ó, comprar licença. Ah, pera aí, eu aperto no ESC e aí ela é premium? Não, vai em licença. E licença pra mim, não tá precisando inventário, loja, missões, esporte? Não, aperta o ESC. Ah, achei, achei, achei. Aí tá, comprar licença expandida. Tá, comprei. Pronto, agora você pode pegar aquele peito lá. Você pegou o peito e o troféu. Ah, agora entendi. Ah, valeu. Se um policial não vê, não dá nada. Mas se um Betran... Aí dá ruim. O saque da vida pega isso aí, mas Deus fez. Hum... Mas virar tudo em peças, cara. É maneirinho esse jogo, cara. É maneirinho esse jogo, cara. Siga aí em frente. Siga aí em frente. Fala aí em frente. Não tem nada, Faldoninho. Imagina... Fala aí, cara. Aí, ó... Fala aí. Fala aí. Vocês viram a publicação do Vitor, no grupo? Depende, xingando vocês? Então, sobre um... não sei de direito o que era, mas era algo que estava no servidor, uma coisa que não era para estar. A CIDADE NOVA Siga em frente. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. 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 O cara tá me chamando pra cá, pra conversar com ele, pra fazer alguma coisa, aí ele me fala, aí eu mandei pra ele, eu tô jogando no Euro Truck, só que eu botei ETS 2, né? Aí ele me perguntou, o que que é ETS? Fala pra ele que é um filme Como? Fala pra ele que é um filme É, Deus do céu Peraí Peguei um canguru perneta da escama azul Fala pra ele que é um filme Ela pegou bem filho, que é o Lambarito Combrava comigo que eu disse que era um filme Ué, se ele não sabe, explica pra ele o que que é, ninguém vai assinar com um funcionário na mão Ele me xingou Incrível E aí E aí E aí Amém. 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 Valeu. Calculando uma nova rota. Siga em frente. Amém. Recalculando a rota. Siga em frente. Recalculando. Galilada de Mata. Calculando. Hm. Golpa. Calculando as resta. O filho? Sim? Opa, Zaque! Opa! Já viu peixe e gato cabeçudo? Não e nem quero ver. É, moleque, está aqui no jogo de peixe e gato cabeçudo. É porque eu não quero ver por causa que agora não dá. É isso que eu quero dizer. Eu estou jogando agora, estou voltando. A gente fica com medo, precisa ver, mas é o peixe gato. Eu acho que é o pessoal que está chegando. Não, não, não. Continue à direita, depois pegue a saída à direita Pegue saída à direita Já ouvi falar, mas não deu comigo Falcão, quem tu conhece? Se é algo que a gente conhece, a piada não basta, né? Não, 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 é lanche de padaria mesmo Sim, eu sei, mas eu entendi a tua ideia da piada Não, eu ia falar, mas eu vou comer os pegas virados e triboa O que os caras vão fazer? Cara, eu sempre ouvi falar, vai com a pirada, vai com a pirada Vai com a pirada, vai com a pirada Porque eu nunca cheguei a comer E se eu comer, eu não lembro Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita E aí 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 Continue à esquerda E aí 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 Finalmente chegamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.